Olha a velha aí, nenê, comendo aí a galinha assada, carne de gado assada, não me deram nem um pedaço. Eu comi só uma corofão de galinha com cebola e tomate. Mas que não posso comer? E que mais só você tá comendo assado aí, Marra Maria? Eu ainda não deixei na carne dela ainda. Olha aí, eu vou pegar pra mim. Pega não! Eu posso pegar? Hum, pode não, porque ele não pode. Eu vou começar uma turizou pra me pegar. Sarrinha na serrinha da velhinha aí, ó. Aí, olha a rádio na carne aí. Aí, olha a ribona na carne de galinha. E vou pegar a carne de gado aí, mano, pra ela ver. Aí, assada aí, ó. Porque já comi um bocado, ela é uma Marra, só foi um pouco de erro. Eu comi minha farofinha. Vai comer. Porque eu comi a minha farofinha de galinha com salada de tomate. Aí, a mãe, carne de galinha assada, carne de galho assada, salada, alface, arroz com abóbora. A velhinha aqui tá daquele jeito. Vê o que ela quer. Olha. Fala alguma coisa aí, velhinha. Eu tô virando o limão pra comer a pé. Você é com a remédia, hein? É, dizendo que eu vou pedir a ver. A salsinha se sente melhor comendo a casca do limão a pé. É. Todo mundo conta que é por meio. Você vai continuar a fazer isso, é? Tá, mas eu vou pedir... Manda um abraço pra sua filha. 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 Obrigado.